Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Darlan E eu sou a Camila, não temos mais residência fixa e essa Kombi é a nossa casa E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar essa aventura desbravando o Brasil numa Kombi Home Música E chegamos galera no Camping do Duque, então logo na entrada você vai ver uma Kombi coberta aqui E já segue nessa entrada E bora! Bora passar um final de semana incrível aqui Conhecendo pessoas novas, fazendo novas amizades Então você que está com dúvida ainda de vir, já monta as coisas aí na sua Kombosa, no seu motorhome e venha! Música Fala galerinha, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui no Camping do Duque em Bertiorga, São Paulo É isso aí! É um Camping que é recente aqui em São Paulo e está começando as atividades E é um local que quem sabe pode ser interessante para você que é da região e estiver passando por aqui Vir conhecer, passar, pé na areia, a gente vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo Como eu falei para vocês, é um Camping que está iniciando os trabalhos aqui Então está tudo sendo montado a estrutura, tem passarinho cantando, contato com a natureza Bora lá conhecer a estrutura que está sendo instalada nesse Camping que você pode desfrutar Música Aqui tem a rede elétrica Que vai até praticamente lá no início, lá onde inicia o Camping, o Pernaria já Tem banheiros que a gente vai mostrar para vocês E toda essa área ampla aqui que vocês estão vendo Essa área toda aqui vai estar rolando nesse final de semana O encontro de Camping, combis, barraca de teto, algumas vans, tá? E é muito interessante você saber, você que vai estar vindo para cá Existe uma restrição no município para veículos de passageiros Que é o que? Vã, passageiro, micro-ônibus Se você tem a sua casinha montada e ela não está devidamente regulamentada Fique atento, tá? Se for motor casa, pode vir aqui Ele verificou essas informações na prefeitura Se já for motor casa, não tem problema não Pode vir que não vai dar ruim E se você tiver uma combinha, é de boa, é só vir E vamos conhecer a estrutura então? Como vocês vão estar vendo no vídeo, é uma área muito ampla que vai estar cheia de carros Já tem uma aqui, uma covisinha que está sendo feita na estrada, morando na estrada Possivelmente será o próximo vídeo também aqui do canal Então bora conhecer E a área é bem ampla, está sendo tudo construído ainda, né? Construído aqui ainda, né galera? Vamos mostrar tudo para vocês Então galera, agora nós vamos mostrar para vocês o banheiro Já estamos aqui com a chave Vem comigo, vamos mostrar Vamos conhecer juntos a estrutura do banheiro aqui Quando você chegar com o seu motorhome, você já chega aqui Para encher as suas caixas de água Para poder ficar acampando tranquilo, de boa Agora vamos fazer aqui Um, dois, três Vamos ver Agora vou deixar com a Camila Para mostrar para vocês Então Chuveiro e privada juntos galera Então, banho quente aí ó Aí sim hein Privada Já tem um espaço aqui ó Tudo muito limpo, muito organizado São todos assim galera Já É estilo caminhoneiro Você que quer dar aquela pegada boa assim Antes do banho ou depois do banho, já sabe Tá aí Então são quatro banheiros femininos Vamos mostrar o lado de cá também E ainda o pessoal que quer dar uma lavada na roupa Aqui ó, tem o tanque né Então aquela lavadinha de roupa raiz E aqui são quatro banheiros masculinos aqui No mesmo padrão que vocês viram no vídeo aí Para vir e desfrutar Então, aqui está sendo feito a limpeza e a construção do camping ainda O proprietário nos falou sobre isso E a gente está passando essa informação Justamente o objetivo é ajudar você a saber que existia esse camping aqui Conhecê-lo né Então, está sendo feita uma limpeza Vai ser permitido aqui nesse final de semana acampar Todo nesse sentido aqui os carros vão se colocar como ele achar interessante né E futuramente vai ter água até lá na frente Hoje você vem aqui, você vai abastecer a água do seu carro, do seu veículo E daí você pode acampar até lá na frente onde a gente vai mostrar para vocês A recém parou de chover galera, por isso que está um pouquinho de barro aqui De chuva mesmo, de água Mas secando aí já vai ser absorvido essa água Ali tem uma tomada que eu vou mostrar para a galera ali ó Também, para puxar a extensão né E nós que somos campistas A gente Nós que somos campistas Cuida para não pisar na água Minha filmmaker Hoje eu estou com uma filmmaker galera Nós que somos campistas Sempre é muito importante a gente carregar a nossa extensão Para onde precisar uma tomada se for mais longe Então que nem a gente tem na nossa combinha 30 metros de fio Que possibilita que a gente pegue luz de um lugar mais longe né Tranquilamente Então, bora ver como é que é o pé na areia aqui desse campo É cidade Leros A CIDADE NO BRASIL E você que gosta de ficar na sombra Se proteger do sol Que não precisa carregar suas baterias solares Olha só que sombra linda Bacana essa árvore aqui E do ladinho Uma tomada Duas, três tomadas aqui Com essa lâmpada que liga aí a noite Deixa o ambiente muito bonito Então Um espaço muito legal Muito bacana E bora pro próximo Essa área de vegetação aqui Tá sendo organizada aos poucos Mas como o proprietário falou E é muito importante mesmo Já tá com uma grande Uma amplitude bacana aí Já pra desfrutar do local E isso aqui é nem fazer um motorhome Não precisa estar 100% pronto Pra você aproveitar Você tem que simplesmente Desfrutar do percurso Não somente de estar 100% pronto E galera tem bastante pássaros aqui E o pessoal é operado e assistir o vídeo né Também porque Péssimo cantor Então O espaço muito amplo aqui Do Campinho do Duque Olha aí ó Então Quem quiser ficar mais pertinho Também da praia né Pode estacionar aqui também Com certeza vai ter alguém Que vai botar o seu carro Ou a sua Kombi ali ó Os primeiros né Ali do lado da árvore O lugar da árvore Porque daí ele só sai Só no mar É porque Olha só galera A amplitude que tem aqui Olha a Kombi lá Aquele pontinho amarelo É o início Que tá na nossa Kombi Pra vocês terem noção Do espaço aqui Então Espaço aqui não falta E Assim Um lugar muito aconchegante Na praia Em meio à natureza também né Área preservada aqui Essas árvores Com mais de um metro e meio Então São de preservação também Let's go E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. É isso aí galera, então vem pro Camping do Duque e você também desfrutar de um lugar em contato com a natureza, pé na areia, de frente pro mar, isso é isso que você curte, esse é o lugar perfeito pra você. Puxa, baby. Puxa, baby. If the love is true. Puxa, baby. What is any like? Puxa, baby. Puxa, baby. Cheap. E agora pessoal, a gente vai conhecer a cozinha, bora comigo? Comunitária. A cozinha da Kombi? Não, a cozinha comunitária do Camping, é isso mesmo, bora ver? Vamos lá que nem a gente conhece, vamos conhecer todos juntos, é igual o banheiro, vamos conhecer juntos, bora ver. Eu já gostei que eu vou ficar perto do lugar do churrasco aqui já. Fazer um churrasquinho. Então, já mostra aí Camila, e vamos ler pra galera. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar e mostrar pra vocês que a Camila tem um bracinho pequeno e tá numa altura elevada aqui. Primeiramente, Camping do Duque, quintal da família campista. Regas do Camping. Proibido o uso de drogas entorpecentes. Então, você já sabe, já, né? Não pode usar drogas nem entorpecentes. Soma o ambiente somente até as 22 horas. Excelente. Brigas ou desentendimentos podem gerar expulsões. Cachorro permitido apenas em coleiras. Todos os desjetos gerados pelo seu pet devem ser recolhidos. Proibido deixar louças sujas na pia da cozinha comunitária. Proibido deixar panelas com comidas no fogão. Cozinha comunitária das 7 às 22h30 da noite. Não fornecemos papel higiênico. Então, passe no mercado e compre o seu papel higiênico. E, já sabe, né? Se você tiver qualquer dúvida, chame no 1195874-348. Então, bora conhecer. Agora vai ser a nossa atriz aqui. Segundo alguns do canal, a Camila é a atriz. Vamos mostrar o camping. Vamos mostrar a cozinha comunitária. Então? Tem uma mesa bem ampla. Mesa ampla. E aí a parte que interessa é a cozinha, né? Fogão. Cinco bocas. Fogão cinco bocas. O pessoal, né, que não tem o fogão do Samo Atravamo. Então, você que tá preocupado que não tá com essa casinha montada, ainda tem a cozinha comunitária aqui pra você. Tem geladeira. Tem geladeira. Tem a pia pra você lavar a louça. Tem alguns utensílios aqui. Então, não tem desculpa pra você não vir porque... Ah, eu não tenho fogão. Eu não tenho uma pia pra lavar a louça. Esse lugar é um lugar que a pessoa pode vir somente com o carro, né, Camila? Passa no mercado. Compre as suas coisas. Tem banho quente. Tem a cozinha. Tem o vaso aí. Compre seu papel higiênico. Pode usar o vaso lá antes de tomar o banho ou depois. Tem tudo, então. Tem tudo, não tem desculpa pra você não vir aqui no Campo Induduque aproveitar o final de semana aqui, fazer amizades, conhecer a galera do campismo, se aventurar, desfrutar dos melhores momentos aqui. Então, você que tá na dúvida ainda se vai vir pro Campo Induduque passar o final de semana aí, então, já tá aí a dica. Vem pra cá, vem curtir. Tem tudo aqui. Lugar muito bacana. Eu e a Camila recomendamos. Surpreendeu a nossa expectativa. Então, vem você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho